Vou me apresentando, eu sou o professor André Furtado, sou do Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geossciências, coordenador do programa de pós-graduação em Política Científica e Tecnológica. Então vamos iniciar essa última sessão sobre os desafios do pré-sal, que se destina a discutir especificamente aspectos atinentes à política industrial e científica e tecnológica. O nosso título aqui da sessão é que o Brasil pode se tornar uma referência em petróleo em águas profundas, as políticas industrial e de inovação. A ideia é que, se a gente vai conseguir aproveitar e potencializar essa grande oportunidade que está se oferecendo aqui ao país. E eu chamo, então, para compor a mesa o professor Adilson de Oliveira. Eu apresento aqui, o professor Adilson de Oliveira possui graduação em Engenharia Química pela Universidade de São Paulo e se doutorou em Economia do Desenvolvimento pela Universidade de Grenoble. Ele é um grande especialista em Economia da Energia no Brasil. Foi professor da COP, do Programa de Planejamento Energético, e agora, atualmente, continua sendo professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E justamente importante, estudioso na área de Economia do Petróleo e também da inovação. Ele fez o seu pós-doutorado no SPRU, na Universidade de Sussex. Inicialmente, agradecer o convite. Não, não. O convite para estar aqui hoje, aproveitar essa oportunidade para trocar ideias com vocês, particularmente, mas também com os colegas que me antecederam e agora os que estão aqui na mesa. Eu acho que é uma oportunidade fantástica. Eu, de certa forma, vou dar uma certa continuidade ao que aconteceu hoje pela manhã e vou explicar, de certa forma, a minha discordância com... Vocês viram que eu sou famoso por ser veemente com as minhas opiniões. Eu não sou daqueles que se escondem atrás das opiniões. Eu tenho opiniões claras e visíveis. Cada vez mais... Na medida em que eu vou ficando mais velho, cada vez eu fico mais transparente, vamos chamar assim. Então, o que parece um pouco contraditório, porque quando a gente fica mais velho, a gente tende a se esconder, mas eu sou dos que ficam mais transparentes. Eu vou... Não, não, eu acho que eu passo, se você me permitir, eu mudo para cá. Ah, não, mas... Ah, bom, isso sim. Onde é que está? Mas o que eu vou fazer é analisar o pré-sal. E, de certa forma, eu vou tomar uma posição aqui, que eu diria um pouco de equidistante do que aconteceu pela manhã, porque pela manhã houve um otimismo forte com relação ao pré-sal, que eu partilho. Por isso eu fiz aquela pergunta no final, durante aquela segunda apresentação da mesa anterior, que eu partilho esse otimismo, mas, por outro lado, eu tenho cuidado em verificar que pode ser que esse otimismo não acabe se revelando nada tão vantajoso. Por isso é que eu... Não, eu vou picar, eu mesmo mexer, porque eu vou sabendo, vou falando com a maior... Se vocês me permitirem. E eu vou desenvolver três coisas. A oportunidade, e eu acho que o pré-sal é uma oportunidade histórica, é um desses momentos na história de um país, no caso do Brasil, é um dos momentos, como diria o Churchill, the finest hour, é uma das horas que a gente tem que tomar uma decisão se a gente quer mudar o país, ou se a gente quer ser esse país que nós temos hoje. E, por outro lado, eu acho que existem desafios enormes, que não são apenas tecnológicos, e que isso gera riscos, e que a gente não está avaliando, talvez, adequadamente esses riscos. Então, eu vou passar por cada um desses pontos, e vou pedir para vocês a delicadeza de me ouvir para o que eu vou passar. Eu acho que o mundo está passando por uma mudança radical, do ponto de vista geopolítico. Eu aproveito, então, o que o Estrela apresentou hoje pela manhã, que, diga-se passagem, eu partilho aqui com todos, é um dos nossos melhores, se não um dos maiores geólogos. E essa mudança geopolítica é importante, porque ela tem reflexos, acho que vai ter, já tem, e terá reflexos crescentes no que vai acontecer com o petróleo no Brasil. Primeiro, todo mundo fala, e todo mundo vê, vendo jornais, vendo, mesmo nas áreas acadêmicas, a autossuficiência americana é uma mudança radical. Os Estados Unidos, que era autossuficiência até 1948, passou a ser crescentemente dependente de petróleo, durante a fase, digamos assim, da industrialização europeia e do crescimento todo europeu, e crescimento americano também, dos outros países, que todos com apoio americano, mas o lado da União Soviética, a partir da década de 70, sofreu uma ruptura absolutamente impensável, do ponto de vista deles, que é a dependência brutal americana do Oriente Médio, de uma região cuja instabilidade nós conhecemos e sabemos. Agora, o que está mudando é que com a autossuficiência americana, o petróleo passa a ser um problema basicamente europeu e da Ásia. Os asiáticos, em particular a China, que está crescendo. Então, a mudança total da geopolítica, em que surge uma novidade desse ponto de vista, que é uma área do globo, que era absolutamente irrelevante do ponto de vista do petróleo, passa a ser uma área fundamental, não só por causa do petróleo do Brasil, mas por todo o petróleo que tem na costa ocidental africana, e que hoje foi mostrado aqui, o Antônio conhece bem a mudança que aconteceu, do ponto de vista geológico dos bilhões de anos, e que foi exatamente a mesma geologia que nós temos do lado de cá, está do lado de lá da costa. Então, certo, não vou dizer certamente, porque os geólogos vão me dizer que eu sou irresponsável, mas a probabilidade de ter um outro pré-sal similar ao nosso do lado de lá é muito grande, e, portanto, aqui vai ser uma área muito importante, e o número mais relevante é isso. O Brasil, que é um país que foi construído do ponto de vista industrial no século, na segunda metade do século passado, como um país importador de petróleo, muda de posição de importador para exportador. Isso é uma mudança radical, que já traz toda uma reconformação do ponto de vista da geopolítica do petróleo, e que eu acho que é uma coisa importante. E o pré-sal? O pré-sal é uma oportunidade por tudo aquilo que foi colocado aqui. Não só apenas porque ele vai nos tornar autossuficientes exportadores de petróleo, mas, sobretudo, por essa característica importante, que o pré-sal é o principal laboratório, é o imenso laboratório de inovações tecnológicas na área do offshore global. Aqui, tudo o que for desenvolvido aqui, e já existe o pioneirismo da própria Petrobras no offshore, tudo o que vai ser desenvolvido nesses próximos anos vai ser utilizado em outras regiões do mundo, a partir do conhecimento que vai ser desenvolvido aqui. Por isso, esse interesse tão grande, essa preocupação tão grande do Estrela, dizer o seguinte, olha, isso nós temos que sedimentar no Brasil com empresas brasileiras, com capacitação tecnológica brasileira. E a cláusula de P&D, eu acho que os números são importantes, garante recursos para isso. Então, nós temos uma situação muito especial, porque nós temos o laboratório de inovações tecnológicas da área do offshore, vai acontecer aqui no Brasil, com recursos brasileiros, e nós temos que saber utilizar isso para os brasileiros. Essa é a pergunta, está certo? Como é que nós vamos fazer isso? Será que nós vamos saber fazer isso? Nós sabemos e temos condições para fazer isso? Essa é um pouco a pergunta que eu vou elaborar um pouquinho. E é importante notar por que isso é tão... a oportunidade é de tal magnitude. Porque a escala do pré-sal, ela mudou a escala produtiva do Brasil. O petróleo no Brasil tem uma outra escala totalmente distinta do que tinha no passado. Vocês viram aqui os números? Até o início desse século, nós produzíamos um milhão de barris por dia. Estamos produzindo dois, vamos produzir quatro e podemos chegar a produzir cinco ou seis, se aquelas reservas, se aqueles 90 bilhões ou 110 bilhões que foram, cujas reservas, não temos certeza, mas que é bastante razoável acreditar que a tecnologia possa avançar e os fatores de recuperação aumentem. Portanto, não é um wishful thing. Não é alguma coisa absolutamente impensável, mas é uma probabilidade razoável. Então, isso significa o seguinte, que nós vamos ter uma produção de petróleo que vai dobrar nos próximos dez anos, 7% ao ano, taxa de crescimento chinês nessa área. Nós vamos ter o maior demandante de equipamentos offshore que vai ser feito aqui no Brasil, é aqui que vai acontecer essa demanda de equipamentos. E o mercado do Atlântico Sul é um mercado da mesma dimensão, eu estou falando do Atlântico, se juntarmos a costa central africana, é maior que aquele do Mar do Norte, onde em 20, 30 anos, os noruegueses e os ingleses criaram uma indústria de fornecedores de petróleo da dimensão que nós podemos criar no Brasil. Então, só não vamos fazer isso se nós formos, digamos assim, muito, a palavra, incompetentes. Não é isso? Então, nós temos aqui a condição de criar um polo de suprimento de equipamentos e serviços para todo o Atlântico Sul, não só para o Brasil, mas também para toda a costa ocidental africana. Então, a nossa conexão com o lado de lá, do ponto de vista geopolítico, é fundamental para a gente criar isso. Então, vejam bem que aqui tem uma oportunidade econômica, tecnológica, industrial e também geopolítica que nós temos que procurar desenvolver. Bom, a oportunidade está descrita. E aí, quais são os desafios? É claro que uma oportunidade não necessariamente se transforma em realidade. Daí, eu acho que é a pergunta que eu fiz anteriormente. Por que dificulta que a gente transforme isso em realidade? Então, tem desafios que já foram colocados aqui. Produzir a 300 quilômetros da costa significa uma logística extremamente complexa. Vamos ter que aprender a gerir fluxos de equipamentos, serviços, pessoas, de energia entre um lado, 300 quilômetros da costa é chão, daqui mais ou menos até o Rio de Janeiro. É muito distante. Nós temos reservatórios que estão em condições muito mais complexas do que as anteriores, que vão, inclusive, exigir materiais novos, materiais que a gente ainda não desenvolveu, vamos ter que desenvolver. E vamos ter que levar, como alguém sugeriu, pelo menos pode ser um dos elementos que vai acontecer paulatinamente, ou pode ser mais acelerado, vamos levar a produção para o fundo do mar, significa que nós vamos tirar, a plataforma é um, digamos assim, é o, é o, é o, é o, qual é a palavra que eu vou usar, é o, é o, é o fusquinha da década de 150 nossa, está certo? A plataforma tem que desaparecer, a gente vai ter carros, BMWs, talvez, lá embaixo, que vão fazer coisas que hoje a gente está acostumado a fazer em cima da plataforma. E aí vem uma pergunta fundamental, que hoje foi colocada aqui, de certa forma ainda não muito visível, acho que o Antônio Cláudio sugeriu isso, nós temos uma pergunta que nós temos que responder nesse momento. Nós vamos continuar na trajetória tecnológica, nós viemos seguindo até então, que a tal das plataformas, as plataformas com árvores de Natal no fundo do mar, ou nós vamos fazer uma coisa totalmente diferente? Bom, essa é uma possibilidade de eu simplesmente, eu posso dar continuidade usando as plataformas atuais, com árvore de Natal molhada e raios flexíveis, o que tem algumas vantagens. Primeiro, acelera a produção, nós já vimos aqui que o Estrela, acho que a gente deve ir devagar, então talvez isso aqui não seja a melhor opção, da ponto de vista dele, vai explicar por que ele acha que talvez não seja a melhor opção, mas na frente. Tem a vantagem que tem economias de escala, é o que ele falou, eu faço oito plataformas replicantes, e ainda faço as 32 geradoras, então eu faço uma escala de produção, eu faço um único projeto, e consigo então ter escala para ter uma empresa brasileira produzindo as tais das turbinas. Então, esse é o raciocínio, essa é a vantagem. Porém, a gente sabe que essa escalação é de custos crescentes, por razões, seja porque a gente vai produzir nacional, e ele já disse que não está preocupado com os custos nacionais, se bem que o Sartre vai dizer para mim que a balança, como diria o Simons, está certo, a inflação aleja, mas a balança comercial mata, então a gente não pode ficar com um déficit na balança comercial que nos mate, e por outro lado, a outra pergunta é, ela preserva a articulação com fornecedores tradicionais. Quem são esses fornecedores tradicionais? São fornecedores internacionais. A má notícia é que hoje, o que fornece esses equipamentos todos, são empresas internacionais, não são empresas brasileiras, que são um pouco antitóricas à ideia do Estrela de fazer alguma coisa diferente. A outra ideia é a ruptura, que foi o que o Antônio Cláudio colocou, fazer o cibete do choro, ou seja, a gente fazer, levar tudo para o fundo do mar, e isso tem uma vantagem enorme, porque a gente passa a ser o setor, esse cluster que nós vamos criar aqui, vai ser a liderança tecnológica na área do petróleo offshore no mundo, porque aqui que está sendo feito tudo isso, aqui que está sendo desenvolvido, aqui que está a capacitação, e nós vamos poder replicar isso em outro local, vamos ter escala para poder fazer isso, agora os riscos tecnológicos disso são elevados, então a gente entra na questão, alguns podem levantar desde a questão ambiental, a questão econômica, a questão até que ponto a gente, e nós sabemos todos que o pessoal dentro, quem trabalha com petróleo não gosta de, gosta de assumir risco, mas com certos cuidados. O que é a característica desse tipo de solução, veja mesmo essa dicotomia entre continuidade e ruptura, é ter riscos tecnológicos elevados, o que significa que nós temos que investir massivamente em inovação. E aí, volta aquele número, que de novo o Estrela apresentou, quem investe em inovação no Brasil é o Estado, porque as empresas privadas não investem em inovação no Brasil, isso é um dado conhecido, reconhecido, não preciso entrar nesse mérito. Bom, então já temos aqui um problema de escolher que trajetória nós queremos colocar. Segundo desafio, eu não vou tomar uma decisão aqui, só deixando presente o tipo de problema. Bom, não sei o que aconteceu, mas não fui eu que mexi. E outro desafio, aí entra o nosso problema, que nós queremos fazer tudo isso, queremos criar essa capacitação nacional, mas o nosso parque industrial é extremamente frágil e não é competitivo. Aí entra o problema, por quê? Porque nós temos gargalos enormes na capacidade produtiva, faltam insumos, faltam quadros técnicos, aí aquela minha insatisfação, quando falou que não precisa formar muita gente, o Brasil tem que fazer curso aos montes, é melhor ter um curso ruim do que não ter o curso. Eu sou favorável de educação à vontade, investe um monte de educação, gasta dinheiro com escola, qualquer coisa é melhor do que você pegar e deixar o cara sem estudar, deixa o cara estudar à vontade. Então, apesar de eu querer que seja de boa qualidade, faltam quadros técnicos e, principalmente, o que o Estrela colocou hoje, falta engenharia. E aí é um problema essencial, porque todos os nossos esforços no passado foi para induzir as pessoas a fazerem ciências sociais. Tem que ter de advogado nesse país, o que tem de sociólogo, psicólogo, patati, patati, patatá, e não tem o que é que a gente precisa, as pessoas que sabem. Isso, desculpe, eu sou engenheiro, e fui para fazer economista. Por que não ficou na engenharia? É verdade. Vocês veem como é que é. Porque naquele tempo que eu fazia engenharia, eu queria ser engenheiro para fazer engenharia básica. E o que a gente fazia é a tal da engenharia de detalhamento, que eu acho que é uma perda de tempo, porque eu não tinha vontade de fazer. Aí eu fui fazer outra coisa. Fora outras cositas más, como eu diria, outros interesses pessoais vinculados a como a gente percebe o mundo, e é importante querer, como disse, ser cidadão do mundo e não ser cidadão elemento, digamos, totalmente isolado da vida social. Bom, e aí eu vou apresentar rapidamente aqui uma coisa para vocês, mas eu vou passar rápido, porque o tempo é curto, mas eu tinha preparado slides para mostrar para vocês. Nós fizemos uma análise lá no Instituto de Economia baseada com o apoio da Petrobras, diga-se passagem, e nós listamos, vocês estão vendo lá, 24 segmentos produtivos que a Petrobras considera como essenciais para que a gente tenha uma certa competitividade. E vocês têm aqui no eixo do lado esquerdo, não sei se todo mundo consegue ver aí, imagino que sim, vocês têm aqui nesse eixo aqui, vertical, vocês têm a competitividade, uma análise do ponto de vista da Petrobras e dos setores, se eles são competitivos ou não, pouco competitivos e mais competitivos em cima, daqui para cá, e do outro lado aqui, capacidade de produção, de atender a demanda, capacidade para atender a demanda de equipamentos da Petrobras nesse período agora, até 2015. O que a gente viu é o seguinte, dos 24 segmentos que nós analisamos, só seis tinham condições e eram competitivos, eram capacidade produtiva e eram competitivos. Aí eu vou passar pelos demais, não vou passar só para mostrar para vocês, que a medida que, vejam bem, de 24 a apenas seis, e deles quase todos, empresas multinacionais, em todos os segmentos dominados pelas empresas multinacionais. Depois nós fomos passando para outros, como siderurgia e turbinas a vapor, que é um setor menos tecnológico, menos sofisticado, comparado com os outros que vão mais para frente, e fomos em frente e fomos mostrando o seguinte, que tem um conjunto, e tem um conjunto aqui pequeno, que são instrumentação de medição, turbinas a gás, compressores e motores, que o Brasil não produz. Tudo isso hoje é importado, e se não for feita alguma coisa continuar sendo importada, é a preocupação do Estrela em criar capacitação no Brasil. Como fazer isso? Evidentemente, a gente pode fazer atraindo empresas de fora, ou, sendo mais otimista, desenvolvendo empresas nacionais, o que é uma tarefa que não é simples, e por isso acho que aquelas etapas que ele criou, desenvolveu aqui, primeiro a gente aprender a usar, depois passar a fazer a manutenção, depois ir para frente, correndo, apesar de o meu amigo, eu estou acabando, ou o meu amigo André, dizer que essa trajetória tecnológica, tão simples, não é bem assim que as coisas funcionam. Mesmo que eu aprendi lá no SPRU, que essa é uma visão de engenheiro, não é uma visão muito de quem analisa a economia. Então, nós temos uma tremenda fragilidade competitiva, porque o nosso parque fornecedor doméstico não tem capacitação para renovar, todos os laboratórios de pesquisa nós visitamos, na verdade, o que o cara faz, é simplesmente fazer, o que quer que eu faça? Eu tropicalizo aquela tecnologia que tem lá fora, e trago para cá, mas nenhuma das empresas que nós visitamos fazia realmente tecnologia. E todos eles, se sedimentam a sua capacitação, na engenharia básica do SEMPS, e nós temos um processo de desenvolvimento tecnológico totalmente desarticulado. Nós temos de um lado a FINEP querendo fazer uma coisa, tem o Ministério de Ciência e Tecnologia referendo a outra, o Ministério da Indústria e Comércio quer fazer outra coisa, não existe nenhuma articulação clara entre esses agentes. Esses são os problemas que nós temos no parque produtivo doméstico. Vou passar por esse aqui, que esse aqui é só para mostrar que a Petrobras é quem faz tudo, vou passar rápido. Bom, para acabar a minha apresentação, quais são os riscos que nós vivemos? Então, esse é o quadro, pelo menos na minha percepção. Os riscos que nós vivemos são os seguintes, na minha percepção, são três e um mais relevante, que eu vou falar no fim. É que todo aprendizado tecnológico que nós vamos fazer, necessariamente vão fazer no Brasil, porque, como eu disse, o Estrela está cheio de centros de pesquisa lá no Fundão, mas tem outros na PUC, tem aqui na Unicamp, está cheio, todo mundo está pondo, tudo com dinheiro público, não esses, mas nas universidades. E, não sei o que está acontecendo aqui no Unicamp, mas é uma maravilha, porque foram feitos diversos laboratórios na UFRJ. A boa notícia é que está cheio de laboratórios, cheio de professor. A má notícia é que não tem ninguém indo lá pedindo para fazer algum tipo de análise tecnológica. Ninguém. Nenhuma empresa brasileira vai lá para pedir, para fazer algum teste, alguma coisa. Quem faz isso é só multinacional. E multinacional fala, mas por que eu vou fazer aqui, você pode fazer lá? Então, a conexão entre esses laboratórios e as empresas brasileiras são muito difíceis. Um desenvolvimento da produção totalmente desarticulado, o desenvolvimento do parque fornecedor. Então, nós estamos desenvolvendo a produção, aquilo que é a preocupação do Estrela, que nós vamos acelerar a produção, mas não estamos articulando isso com o desenvolvimento do parque produtivo. Então, nós vamos, talvez, ter uma desarticulação importante, que é um risco significativo, tem que saber articular isso, e a perda de uma oportunidade histórica de revitalização do parque industrial brasileiro, que, diga-se em passagem, está vivendo uns tempos difíceis para ser, no mínimo, delicado, para não ser indelicado. E essa grande novidade, que, diferentemente do que disseram os meus colegas, eu estava conversando hoje de manhã com o Antônio Cláudio, eu acho que o fracking, o desenvolvimento do fracking nos Estados Unidos é um elemento que vai gerar uma competição forte entre o offshore, não só o brasileiro, e o onshore. O desenvolvimento dessa tecnologia nos Estados Unidos, hoje eles estão protegendo a difusão dessa tecnologia para fora dos Estados Unidos. mas, quando eles estiverem fortes e robustos, eles vão sair com essa tecnologia, esse conhecimento e esse investimento para fora dos Estados Unidos, e a gente já está vendo isso em diversos locais, vamos falar aqui do nosso parceiro mais próximo aqui, que é a Kirchner, acabou de abrir e está disposto a fazer, estou fechando, acabou. E só para fechar, para mostrar então, por que eu estou falando do offshore, do onshore, esse gráfico aqui mostra para a gente o que, estou usando os meus dados da BP, da Petróleo, do Bifo Petróleo, que mostra o seguinte, olha o que vai acontecer com a expansão da demanda, de produção de petróleo, então, nesse eixo aqui está a demanda, que tem acontecido historicamente, que se pretende vir a acontecer até 2035, aqui nós temos a situação atual, então, onde é que vai vir o grosso do incremento da produção? Boa parte vai vir do tal do Taito, Oil Taito, que vai vir dessa tecnologia, do fracking que os americanos desenvolveram, e vejam bem que é uma tecnologia, como foi bem dito pelo Antônio Cláudio, eu acho que foi hoje de manhã, é uma tecnologia americana, isso é verdade, até 2035, mas 2035 é logo ali, para quem quer fazer planejamento de longo prazo. Conclusão, o Brasil precisa de uma política industrial articulada para o pessoal, ou focada no Atlântico Sul, e para isso, nós precisamos fazer uma articulação entre Petrobras, Ministério de Ciência e Tecnologia e MEDIC, não pode ficar essa política industrial na mão nem da ANP, nem na mão de outros agentes que não têm capacidade efetiva de formular política, hoje o que acontece é que isso está totalmente perdido na mão de diversos agentes, a Petrobras tentando fazer sozinha, o que ela não consegue fazer, porque não tem capacitação para isso, ela tem outras preocupações, ou a FINEP quer fazer alguma coisa, mas também não faz de forma articulada, até que procuro articular agora com o BNDES, com o programa, o programa lá com o BNDES, e um pouco a Petrobras, é um bom caminho isso, começou o BNDES, que teoricamente é o MEDIC, mais o MCTI, então esse é um embrião de alguma coisa que ia tomar dimensão, mas para isso é preciso uma mudança substancial na mentalidade dos nossos agentes federais, estatais. Tem que correr risco. Esse negócio de querer financiar a empresa nacional, e dizer que ela tem que ir pelos critérios de risco, que são utilizados para multinacionais, e aí eu partilho a posição do meu amigo Estrela. Isso é inviabilizar que as empresas nacionais possam surgir e emergir. É preciso ter coragem de assumir mais risco. Estou olhando claramente para o meu amigo lá do BNDES, para ele, com provocação já clara, que eles abandonem essa posição amarrada, que mais ou menos estrangula a capacidade da empresa brasileira investir em inovação. Se não houver disponibilidade para... E o dinheiro é público. Dinheiro público vai para tantas coisas que não deveriam ir, que correr um pouco de risco na área do petróleo seria uma boa solução. Bom, obrigado pela atenção. Desculpe se eu tomei mais risco.